Então, esses tokens até agora estão bem legais, eles estão com nomes legais, que normalmente é bom usar números de escala, porque quando você quer pensar em font size, num design system, você não se importa se é 13, se é 15, se é 17, e se o design system mudar de 15 para 16, você também não se importa. O que você se importa é que você quer usar o degrau certo desse token. Quando você quer comunicar com um time de uma maneira consistente, vocês precisam se comunicar em token. Por exemplo, o designer vai para o programador e fala, olha, nesse botão aqui, nesse lugar, vamos usar o font size 2. Font size 2 não importa se é 15 ou 16, importa que é 2. Outra coisa de usar uma escala numérica é que se você está, você é o designer que também faz design, você usa, você coloca 1, você vê que o 1 está um pouquinho pequeno, você coloca o 2. Você sabe que conforme o número vai aumentando, o valor vai aumentando, e isso também ajuda.